Detox Produções, o número 1 da NET Todos sabíamos do valor, tinha essa relação para ti e para mim Chocaram pedras no nosso caminho e com essas pedras fizemos nosso cantinho O tempo mostrou quem estava certo, hoje somos um no outro Isto é papo reto, isto é papo reto Nos amores tão doce, ai, nos amores tão doce Temele, temele Nos amores tão doce, ai, nos amores tão doce Temele, temele I love you O nosso amor tá no limão Nosso amor tá no limão Ai, o nosso amor é que tá no limão Te amo Tudo que tenho é teu e não espero Nada em troca Nada em troca Quero gritar que sou feliz até A voz fica roca Fica roca Merecemos isso se calhar e muito mais Depois de um clima de guerra É bom respirar paz Ontem minha namorada Hoje minha mulher Se vivéssemos outra vez Voltava a te escolher Nosso amor é tão doce Ai, nosso amor é tão doce Temele, temele Nosso amor é tão doce Ai, nosso amor é tão doce Temele, temele Nosso amor tá no limão Nosso amor tá no limão Ai, o nosso amor é que tá no limão Amor da minha vida Te mele, te mele I love you, my baby I love you, my baby Trae, nos amores tão doce Ai, nos amores tão doce Te mele, te mele Nos amores tão doce Ai, nos amores tão doce Te mele, te mele Tu no somurta no limão Hay, nos amores tão doce I love you, my baby Tchau, tchau.